As temperaturas caem ainda mais neste fim de semana, congeada no sul e friagem no norte. Uma massa de ar frio avança pelo Brasil. No Acre, em Rondônia, a previsão é de friagem. Esse fenômeno ocorre quando a massa de ar polar atravessa o país e atinge a região norte. Tempo firme e ensolarado em toda a área amarela, que se estende do sul ao sudeste e pega parte do centro-oeste, do norte e do interior do nordeste. Chove forte entre Amazonas, Roraima e Norte do Pará. Em Teresina, calor de 33 graus. Já em Campo Grande, faz apenas 21. Em São Paulo, faz só, mas as temperaturas ficam amenas. Máxima de 19 graus no sábado e 21 no domingo. Em Curitiba, a chance de geada e os termômetros não passam dos 15 graus no sábado e 18 no domingo.